Fazer tipo um de L-Star agora, velho. L-Star e pop? É. Mano, eu queria pegar pop, rapaziada, de aceleração de habilidade e dar CC infinito no cara. Ah, mano, os caras têm três L-Star, Marquinhos. Que isso, é a copy do corno. Então, e aí, o que a gente faz? Espera o mapa fechar? Então, vamos dar uns começos aqui, pelo menos. Olha lá, um empurra e empurra. A gente perde isso aqui, não? Eu acho que perde, velho. Eu vou correr, velho. Ah, legal. Você pegou legal aí? Peguei. Mas eu não tenho dano. O Vully é muito melhor. Mil vezes melhor, mano. O L-Star tá me dando. Não, mas é level 6, né, o nosso combo. Joga eles pra fora, joga eles pra fora, Marquinhos. Eu não tenho, pô. Vai jogando aí, por enquanto. Vai nascer fruta lá embaixo, parece. Olha lá, joga ele pra fora, Marquinhos. Joga, Marquinhos. Corre, Marquinhos. Oh, meu Deus. Pega a fruta, pega a fruta. Ah, ele não morreu, viado. Você tá ligado que esse aqui vai ser um... Oh, oh, oh! Tem um pistouro ali, mano. Ah, mano. Como foi? A gente não tem dano antes do level 6, pô. Não tem, é. Acho que nem depois, aí é só empurrando mesmo o cara. É, a gente espera, né? Espera fechar o mapa. Receba mil de vida, mas causa 10% a menos de dano? Isso é ótimo pra gente. É bom mesmo. Isso aqui é legal. Começou a fechar, começou a fechar. Mas não tem que fazer antes do 6, pô. Antes do 6, eles comeram muito merda, viado. Próximo round começa, então. Bora, bora. Ó, a gente vai pegar Gragas e Alistar, velho. Pô, eu acho que a gente ganha deles, viu? Também acho. Esse é o mais suave, velho. Fruta, fruta, fruta. Eu vim pra outra, tá? Vou pegar ela for solo. Valeu, Gragita. Caralho, acho que ele morre. Valeu, Gragita. Joga esse, joga esse cono. Joga esse cono. Vai entrar não. Vai entrar não. Empurra, empurra. Ninguém vai subir. Empurra, empurra. Ninguém vai subir. Empurra que eu sou. Toma. 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 Agora eu tô legal, velho. Agora eu entendi. Toma, toma, toma. Vai tomando. Até flechei pra comemorar. Não, se gasto fleche, Milo, eu gasto, pô. Vai dar chance pros caras. Vamos pegar a bota CDR. Também acho que é melhor, velho. E a lanterna? Será que te ajuda? Mano, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Parede? Boa parede, mano. Eu posso empurrar o cara e fazer uma parede, Marinho. Legal, legal. Tá se achando. Vamos esperar mais um pouco. É agora, é agora, é agora. Quer dar a volta? A gente pode dar a volta aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, rápido. E pega a planta. E pega a fruta. Caralho, velho. Dá dano, hein, mano. Calma. Aí dá pra começar a jogar, Marquinhos. Joguei legal, hein. Joguei legal. Deixa o Paique fodido. Deixa o Paique fodido. Volta pra cá. Volta pra cá. Vou ter a lanterna. Vai ter a lanterna. Matei, matei. Tá se divertindo, velho. É isso, combo, galera. É só sobreviver. Mano, o roubado é que eu consigo pôr a Uau, tá ligado, velho? A Uau fode muito o cara, velho. A gente ganha deles, quer ir pra luta? Pode ser, certeza? Aham. Então aqui já toma. Vou pôr uma Uau aí, se você quiser stunar ele. Opa, legal. Quando é que tu pegou isso? Ah, na passada já tinha, né? Foi na passada, foi. Matei o Paique assim. Não vai pegar fruta não, corno. Joguei pra tu ir. Valeu. Ai. Troquei eles, troquei eles, troquei eles, troquei eles. É que ele morreu. Vai pra lá. Ai, empurra o corno, empurra o corno. Ai, corno. Tô certeza que a água ficou legal, velho. Caralho, ué. Eu achei que ia ser chatão, mano, e nem é. Não, é mó legal, velho. Ih, tem Paique, um Paicão? É... Ixi, esse puto tá puto, o corno. Sai fora, corno. Aí eu pego o lantero. Boa. Calma. Vou pôr o Uau, vou pôr o Uau. Beleza, beleza, beleza. Relaxa. Beleza. Beleza. Tu não, Paicão? Ixi, vai... Ixi, meu ruim. Tá muito ruim, velho. Não estamos conseguindo caitar eles. Vai tentando, vai tentando. Beleza, beleza. Planta, planta. Mano, eles tiraram meu ataque speed. Nossa, vai ser muito difícil jogar contra eles, velho. Agora eles sacaram. Tem um milagre ainda. Tem um milagre. Caralho, velho. Paique safado, velho. Pô, Vayne é muito counter do nosso combo, Bota-Fé. Sim. Porque ela dá true damage. Nossa, só runa ruim, velho. É, só runa ruim. Bom, é tentar correr aí de novo, mano. É correr, mano. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ó, se liga com a lanterna. Corre com a lanterna, corre com a lanterna, corre com a lanterna. Ah, achei que você ia correr pra lá. Vou tirar ela de tu um pouco. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quer pistola pra nós? Bruta. Estanei. Oh, legal, 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 legal. Mano, que isso? A Samira fez a boa. A Samira, a Samira, a Samira. Matei. Calma, eu vou jogar nela. Vou jogar ela na parede. Acho que... Meu Deus. Virtude, virtude, virtude. Usa shield, usa tudo. Ai, caralho, Marquinhos. Caralho. Eles morreram, eles morreram. Isso, galera. Mano, essa Samira salvou muito, velho. Tá vendo? Tem que usar o mapa a favor, velho. Tá, é o seguinte, Marquinhos. Vamos evitar, dog? Vamos evitar? Vamos evitar. Esse cara é suave, pô. Então, vamos evitar. Deixa o mapa fechar. Vamos evitar, deixa o mapa fechar. Olha a lanterna ali. Ih, ela some. Evita o Volibear, tá? Evita o Volibear, evita o Volibear. Lanterninha de cria. God. Evita o Volibear. Não, Volibear. Fica brabo, não. Evita o Volibear. Pus só um negócio estranho aí. Separar eles. Evita, 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 evita. É a comp do Evita, dog. Tá fechando, tá fechando. Vou jogar já, vamos jogar. Toma! Não, deixa ele voltar, não, deixa ele voltar. Vai passar, não, Kunk. Ih, eu fiquei. Não, marquei. Vamos. Relaxa, relaxa. Tá sempre, tá sempre. Tá sempre demais, pô. Agora é só lutar com esse aqui. Vai jogando, vai jogando. Joga pra fora. Vai embora, vai embora. Legal, legal. Aqui você não passa, não. Aqui você não vai passar, não. Legal. Calma. Ah, você tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ah, GG. Não? Não, não, não. Esse pá tem mais um round. Tá. Acho que eu vou pegar esse. Eu ganho o Move Speed quando eu uso o W. Que dupla de nerd. O Ranger chegou no chat e mandou aqui, ô, Marquinhos. Que dupla de nerd. Safado. Bom, Marquinhos, evita, dog. Tá. Pega a lanterna aí, põe a lanterna aí. A cabeçada. Tchau. Olha lá. Opa. Sai, Kunk. Sei lá, só evita o vôlei, só evita o vôlei. Ó. Vem aqui, vem aqui, vem no pistouro, vem no pistouro. Pode ir que eu acho que tem lanterna. Pode pegar, pode pegar. Se quiser pegar, pega, vai. Putz, tô voltando. Vou tocar uma wall pra separar, vamos ver se separa. Boa, Marquinhos. Ó, vamos lá. Dá pra começar a jogar o All-Star, hein, mano. Ó, joguei um. Calma, calma. Chilt. Vou jogar de novo. Boa. Vôlei. Vou flechar. Vai jogando ele, vai jogando ele, vai jogando ele. Puz one, puz one, puz one, puz one, puz one. Puz one, puz one, puz one, puz one. Caralho, essa wall é pica, velho. Verda, velho. Invictus, hein, galera. Mano, eu nem lembrei de usar a nata, mas que se dane. Esse combo aí, mano, o segredo é você não tiltar antes do seis. Mano, mas essa wall foi muito gote, velho. Põe aulas, velho, foi a melhor runa, velho. Bateu certinho. Meu Deus, Kenzie. Olha que ser humano mais lindo esse que tá assistindo a gente. Lindy mais mesmo, Maylin. Agora, pra ficar melhor, é só a galera deixando aquele like, se inscrevendo e deixar aquele comentário. Agora vamos para o vídeo. Timo e Chaco você quer fazer, né? Timo e Chaco, aham. É dominar terreno, é isso mesmo. É ficar botando cocô, box perto das plantas, é só isso, basicamente. Tá, ó. Tem que colocar box e cocô nas plantas e onde o mapa vai fechar, Marquinhos. Fechou. Let's get it, my boys. Toma. Boa. Toma, qual coisa ocorreu pro teu trap? Toma. Toma. Boa. Tá legal, tá legal. O mapa tá fechando. Fruta, 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 fuu. Fruta, fu. Fruta, 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 fruta. Blind. Chilta não, Zedão. Chilta não, Zedão. É. Ah, isso é. Combin é maneiro mesmo, véi. Ah, Maylin, verdade, véi. Blind na hora da fruta, mano. Você cautera a fruta. Ah, que legal, verdade. Caralho. Seu time é Brook anyway, véi. Pô, vou pegar isso aqui, mano. Aramax com mira. Pra não girar, eu vou pegar essa colheita em primeiro ataque, galera. Peguei duas. Tem lá em cima três deles. Tirei do Veigar. Tirei do Veigar. Tirei do Veigar e peguei uma. Mata o Veigar. Mata o Veigar. Mata o Veigar. Ele é bizarro na box. Ele é bizarro na box. Nossa, faltou um hit. Relaxa, relaxa. Achei que já tava morto. É, toma cuidado com ele. Toma cuidado com ele. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Boa. Salvou. Só finalizar, Marquinho. Deixa eu formar a colheita. Nossa, a duração do blind está em 2,5 já, viu? Caramba, ele não aumenta ainda, véi. Esse modo é legal, né, galera? Bem legalzinho, véi. A Riot só trollou e não fazer ter esse modo personalizado, véi. Imagina ser pôr oito amigo pra jogar, saca? Ah, ia ser muito mais legal. Vamos cagar. Ó, ó, ó. Fechando os caminhos, fechando os caminhos. O time é muito roubado. Ó, eles vão matar meu bagulho ali. Ele quer fruta, ele quer fruta, coitado. Tá cego, tá cego. Tá, cai tu ult dele. Cai tu ult dele. Tem negócio aqui, qualquer coisa. O Zedão tem ult ainda. Mano, olha aqui. Mano, esse mapa é perfeito pra gente, porque eles tem que dar cara no bagulho. Ó, dei blind no Zed, dei blind no Zed. Tentar matar esse. Pega fruta, pega fruta, não. Peguei. Morri. Talvez eu ganhe, calma. Eu acho que tu ganha também. Se o meu AR voltar... O fato é que eu preciso de fruta pra o AR voltar, véi. Não, deixa ele pegar. Ai, Marcos. Rodada perdida. Ai, véi. Ele tá blind, ele tá blind. Levei ele pras box. Não, pô. Boa. Tá bom. Ainda bem que ele te ultou, véi. Eu não quero gastar meu flash. Vai ter fruta na esquerda, qualquer coisa. Só desviar do bagulho. Aí, garoto. Isso, gatão. Vambora. Nossa, 60 de aceleração de habilidade, Marquinhos. A box deve contar nessa runa que eu peguei, né, galera? Pra dar dano. Ó, eles vão encurralar com o Juninho. Tá bom isso aqui, viu? Então não toma daná filho, véi. Morreu. Morreu, 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 morreu. Tá blind, tá blind. Vai só, vai pro baixo. Aí, acabou. Ótima vitória! 15, sempre tive o sonho de ser caminhoneiro, mas meu pai sempre me disse que era profissão de corno. Hoje em dia sou corno e nem sou caminhoneiro. Tá vendo? Opa. E se o cara entrar... Mano, vai bater no Alistar porque o Veigra vai tomar dano se entrar. Ele tá lutado. Acho que é melhor caitar aí que eu pegar a fruta na direita. Eu vi que tem muita box e cocô aqui. Tá. Peguei a fruta. Deixa eu ver se eu dou uma... Vamos dar na Firi. Eu tenho os ônibus ainda. Eu tenho os ônibus. Ai, tem uma box ali que você pisa nela. Uma na Firi ferratinha, eu vou usar as ônibus? Seis. Ei, conjurar sua ultimate torna você invulnerável por um breve período? Legal! Eu não sei se pra ativo vai ser legal, né? Como não? Não! Eu tenho ult toda hora, Marquinhos. Mas será que vai ficar vulnerável toda hora? Aí, tu invulnerável! Ah, não. Mas toda hora? Não. Não. Senão seria muito fácil. Ah, que merda, mano. Peguei todas. Esse cara tá azedo. Tem os ônibus. Tem os ônibus. Eu acelei ult dele. Tem que trazer pra baixo. Ai, eu não consegui. Se perder é my bad. Mas joga as box, tá? Uhum. É, não tem o que fazer. Foi my bad. Foi my bad. Eu achei que a necessidade ultou. Só que ela me ultou e eu não usei zonias. Estamos separados, viu, Marquinhos? Uhum. A hora de startar em mim. Agora foi o all-in e você aí. Tem o flash. Eu tenho os ônibus. Dei blind nele. Eu vou completar ele. Vai ter a ser fruta no sul. Não posso dar a cara pra ele assim. Mano, esse cara morre? Eu vou pegar fruta porque esse cara tá estranho, mano. Vou deixar uma fruta pra você, qualquer coisa. Peguei. Fruta. Obrigado. É só trazer pra box que ele morre. Porra. Uhum. Bora que é top 1, galera. Top 1. É, agora é os amigões lá. É final, viu? Tive que usar zonias pra não tomar o combo dele. Fruta lá em cima. Vou ver se eu peco o Juninho e não consegui. Cuidado, vai. Ele tá muito exposto. Perdi já, pô. Só morrer que nem bosta. Olha o move speed desse Veigar, mano. Por que que ele tá tão rápido? Eu tô droga, mano. Sei lá, mano. Eu tô com cara dele, mano. O cara, eu tô com droga. Rapaziada, que que é isso aqui, cara? Caralho, você tá muito rápido. Que raiva. Que que é isso aqui, guys? Move speed. Falou que ele tá com move speed baseado em CDR. Ele tem 418 CDR. Que isso? Tá aumentando a cada ataque dele. Mano, que que foi isso, pô? Ele ganhou nas unas. Ele pegou as unas melhores, né? Foi isso. Ó, ganhamos vitória. Apareceu vitória na minha tela, Marquinhos. Sobrou 11.862 CDG. Chat, que que é CDG, mano? Que que é PDL? Pontos de liga, né? E CDG? Cu de gente. Forgotou. Tá跑ando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma